Boa tarde, bem-vindos a mais um webinário da Academia Brasileira de Ciências. Essa é a 18ª edição do nosso webinário, sob o título geral O Mundo a Partir do Coronavírus. E hoje nós vamos falar sobre saúde e meio ambiente, poluição, saneamento e economia circular. E temos três grandes especialistas nesses temas, o Paulo Saldiva, o José Galiza Tundizi e o Carlos Augusto Xerricaro. Eu vou pedir para o meu colega da diretoria da Academia Brasileira de Ciências, o Chico Laurindo, para coordenar esse webinário. Muito obrigado a todos, é um prazer estar aqui coordenando esse webinário que já está se tornando tradicional. O primeiro palestrante eu vou direto apresentar a todos. O primeiro palestrante será o professor Paulo Saldiva, que é graduado em Medicina pela Universidade de São Paulo, doutor e professor titular do Departamento de Patologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. faz pesquisa nas áreas de anatomia patológica, fisiopatologia pulmonar, doenças respiratórias e saúde ambiental, ecologia aplicada, cidades e saúde humana, humanidades e antropologia médica. E é diretor do Instituto de Ensinos Avançados da USP desde abril de 2016. A seguir, nós teremos o prazer também de ouvir o professor José Galizia Tundizi, que é graduado em História Natural pela Universidade de São Paulo, mestre em Oceanografia na University of Southampton e doutor em Ciências Biológicas pela Universidade de São Paulo. Professor titular aposentado da Universidade de São Paulo e atua na pós-graduação da Universidade Federal de São Carlos. Presidente da Associação do Instituto Internacional de Ecologia e Gerenciamento Ambiental e pesquisador do IAP. E, finalmente, eu tenho o prazer também de apresentar o nosso último palestrante, que será o professor Carlos Augusto Chernicaro, que é graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Engenharia Sanitária pela Universidade Federal de Minas Gerais, doutor em Environmental Engineering pela Universidade de Newcastle, em pós-doutorado na Universidade de New South Wales, na Austrália. Trabalhou em empresas de consultoria no setor de saneamento desde 1991 e é professor e pesquisador lotado no Departamento de Engenharia Sanitária e Ambiental da Escola de Engenharia da Universidade Federal de Minas Gerais, onde é professor titular. Obrigado. Do ponto de vista prático, a relação entre poluição do ar e doenças COVID-19 é positiva. Alguns estudos no mundo, utilizando várias cidades, estudos simultâneos em várias cidades, mostram que a incidência e o surgimento de novos casos de COVID-19 é muito influenciado pela poluição do ar. Ou seja, um aumento de um micrograma por metro público de partículas na rua, no ambiente externo, com diâmetro inferior a 2,5 micrômetros, aumenta 15% o risco de ter novos casos na América do Norte. Então, você não sabe se a poluição simplesmente está dizendo que está circulando o vírus, ou seja, existe maior, quanto maior a quantidade de partículas contendo o COVID-19. Significa que tem mais gente circulando com o vírus emitindo. Você não sabe se a poluição do ar, pela inflamação que ela causa, enfraquece as defesas do hospedeiro, fazendo com que o inóculo é dado, quer dizer, o inóculo, para o mesmo inóculo de vírus, quando você tem uma inflamação subclínica, isso enfraquece as defesas. Então, o teu risco de ter uma infecção com sintomas é maior. Ou se, de fato, a poluição do ar funciona como um SEDEX, uma entrega mais registrada para as porções mais interiores do pulmão, porque o vírus tem uma massa pequena. Mas quando ele se gruda numa partícula de aerossol maior, uma massa maior, ele tem um aumento cinértico maior e, consequentemente, chega às regiões mais profundas do pulmão. E a poluição também é autofinanciada, a resolução dela. Para cada unidade de investimento, em média, que você usa para reduzir a poluição do ar, você ganha três de dinheiro. Se você fizer o raciocínio inverso, significa que você está subsidiando alternativas energéticas antigas e ultrapassadas, ou metodologias de mobilidade ou industriais ultrapassadas, com vidas humanas, o que não é defensável do ponto de vista... Não só você está subsidiando com vidas humanas e com o dinheiro de todos. Toda cidade devia ter, na verdade, um laboratório de monitoramento do esgoto, porque a partir daí você pode identificar toda a saúde da população da cidade. Com todos os problemas relacionados com doenças, as mais diversas doenças, as drogas também, que é uma coisa muito importante. Então, eu acho que é uma lição que nós aprendemos. Nós estamos fazendo aqui em São Carlos o Covid também no esgoto, mas nós estamos fazendo nas fábricas também, porque é muito importante você detectar a presença do Covid nos funcionários de hotéis, nos aeroportos, nas fábricas. Isso é um avanço considerável. Mas eu acho que um laboratório que pudesse fazer a identificação dessas doenças todas, resultantes da população, da saúde da população, você poderia gerar um índice de saúde pública a partir disso. E com isso você teria um outro indicador muito importante, que é o que nós precisamos também. Nós temos banco de dados, poucos bancos de dados da saúde. Ou seja, eu trabalhei em lugares, por exemplo, que tinha água de poço contaminada. Altamira, por exemplo, no Pará, só tinha abastecimento a partir de água de poço. E veja uma coisa, Altamira está na beira do rio Xingu, não usa água do rio tratada, usa poço. Todos contaminados, muitos poços contaminados. E daí, mas não tinha um registro nos hospitais, um registro das doenças relacionadas. E durante o ano todo, os hospitais estavam cheios de gente com doenças de veiculação e gerada por essas águas contaminadas. Então veja como essa falta também de informação e a coleta sistemática de informações deixa os municípios sem capacidade de ação técnica para poder resolver esses problemas. É um ponto que nós temos que trabalhar e muito a partir dessas novas condições. Como resolver o problema do saneamento nas áreas que mais precisam? Aquelas que eu mencionei. As áreas que mais precisam, a tecnologia mais cara de ser implantada, porque você não tem uma urbanização para permitir a instalação das tubulações, de água, de esgoto, ou mesmo de um caminhão para o transporte do lixo. Então é muito mais caro, é mais complexo e normalmente a pessoa ali não pode pagar a tarifa. Então como que o Planasa pensou isso? No subsídio cruzado. Então as empresas de saneamento, elas eram superavitárias nos grandes centros urbanos e o superavit, a sobra que ela tinha, por exemplo, em Belo Horizonte, ela poderia compensar o déficit que ela teria em uma região do interior do estado. Então isso é o chamado subsídio cruzado. O setor privado, obviamente, por definição, ele vai objetivar o lucro. Se ele tiver prejuízo, ele não vai querer. Então a lógica natural é que sejam privatizados os sistemas maiores e superavitários. E essas localidades que têm menores índices de cobertura, que populações mais pobres, que não podem pagar pelo serviço, o serviço é mais caro, ninguém vai querer privatizar. Então é importante que tenha um sistema de licitação em bloco. Você quer pegar Belo Horizonte, mas você tem que pegar também tais cidades, mais ou menos como é feito na privatização de rodovias. Só que isso aí está na lei desse novo marco como uma sugestão, uma indução. Então isso não está na lei que isso é obrigatório. Um outro aspecto que deve avançar no Brasil é a questão do reuso da água, porque após o tratamento de água de esgoto, é muito importante que se possa reutilizar essa água. Nós falamos aqui em economia circular, referente a recursos hídricos. Essa economia circular, referente a recursos hídricos, deveria trazer dois pontos fundamentais. O primeiro é o reuso de água. Nós ainda estamos longe do Brasil de ter um sistema adequado de reuso de água tratada, que poderia ser extremamente útil do ponto de vista de se fazer, fechar o ciclo de água das cidades, mas também do ponto de vista econômico, até porque a água de reuso pode ser usada para várias sinalidades. Se o sistema de tratamento for bastante eficiente, pode até ser usada para abastecimento público, como eu vi isso na Califórnia há alguns anos, de modo que na economia circular de água, reuso é um aspecto importante e que tem também uma importância no saneamento. O problema não é cultural. O problema é financiamento e falta de visibilidade que a situação de tratamento de esgoto tem. O Brasil, durante muito tempo, não considerou prioritário o abastecimento de esgoto. E isso se reflete em indicadores muito pobres e a gente vê rapidamente, olha, não sei longe, quando acaba a água no Sudeste, nas capitais do Sudeste, vamos pegar São Paulo, não tinha água. A gente se olhava por si, uma bilha estava cheia, o rio Tietê estava cheio e o rio Pinheiro estava cheio e a cidade não tinha água. Água, então, isso mostra que até a... Isso vai ser um argumento adicional para a segurança hídrica das grandes regiões metropolitanas, um tratamento adequado de esgoto, porque a água está imprópria para consumo. Embora ela esteja aqui, a gente contaminou com esgoto a água nossa. Então, é uma questão cultural, pode mudar desde que exista uma campanha de conscientização e incentivos objetivos para a melhoria da população. Existe um efeito na nossa área muito conhecida, não sei se de vocês, o efeito NIMBY, que quer dizer Not In My Backyard. Todo mundo acha importante, mas ninguém quer ter uma estação de tratamento de esgoto ou um aterro sanitário próximo da sua casa. Mas, o que dizer se for feito um trabalho com a população que vive próxima? Falar, olha, você faz um trabalho de conscientização, explica que você pode ter o completo controle de odores, esse é um problema que aflugenta, que as pessoas não querem, porque acham que todo tratamento de esgoto gera odor. É possível você ter uma estação completamente desodorizada. e que tal se você oferecer para essa população, falar, olha, o biogás que eu produzo aqui, ele não tem viabilidade para gerar energia elétrica, é muito caro isso. Que tal eu te vender o meu biogás pela metade do preço que você paga no botijão de gás do GLP? Então, ela passa a ter um benefício social a partir do tratamento do esgoto. Que tal se eu te oferecer o lodo, o lodo de esgoto, que tem nitrogênio, fósforo, e você impulsionar ou incentivar uma agricultura familiar no entorno da estação. Então, essa é uma forma de você aproximar a população que vive no entorno, que normalmente não quer uma estação ali, mas se ela entender que não tem odor, que ela pode ter ganhos com esses subprodutos gerados a partir do tratamento de esgoto, essa é uma ação, é um exemplo de ação que você pode fazer para melhorar a aceitação e a conscientização em relação à importância do esgotamento sanitário. e aí e aí Obrigado.